Você vai cantar de novo, vai fluir de novo, eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar, és como um vaso que se quebrou nas mãos do olheiro Mas o olheiro vai te refazer, eu vou curar você Fala pessoal, Samuel Messias aqui pra falar do meu mais novo lançamento Gerado no altar, uma canção que foi gravada totalmente ao vivo E a gente contou com um coral maravilhoso E a nossa expectativa era muito grande pro que Deus vai fazer, pro que Deus iria fazer E parecia que no dia o Senhor estava à frente de tudo, parecia não, Ele estava à frente de tudo E foi selecionado a melhor equipe, tanto na filmagem, tanta galera que tocou com a gente E saiu essa maravilha e você vai poder conferir essa canção Que está disponível em todas as plataformas digitais Também o clipe oficial está disponível no canal da MK Music E eu queria que você fosse lá, ouvisse e compartilhasse também com seus amigos Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida Essa canção gerada no altar, ela nasceu baseada na história do filho pródigo Que ele tinha tudo ao lado do seu pai Ele estava ali trabalhando com seu pai Vivendo aquele... tudo, tudo Tudo que um filho que está ali ao lado do seu pai tem direito de viver Só que ele deixou nascer no seu coração a vontade de ir embora Pediu o seu pai a parte que lhe cabia da sua herança e foi embora E quando ele foi embora, ele perdeu tudo Perdeu tudo de maneira que ele agora foi trabalhar com os porcos, né? Cuidando de porcos E chegou uma hora que ele já não tinha nem mais o que comer E sentiu vontade de se alimentar com as comidas que os porcos comiam Olha que ponto ele chegou Mas teve uma hora dessa história que ele se levantou e falou Eu irei ter com meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai Porque lá é o lugar que eu nunca deveria ter saído Então essa canção gerada no altar é para esse tipo de pessoa Pessoa que estava vivendo no altar do Senhor Que estava ali em comunhão com o pai e hoje já não está mais E essa canção convida de volta a você voltar para a casa do pai Voltar para o altar do Senhor Que é o lugar de onde você nunca deveria ter saído Lembrando a você que essa canção está disponível Não só essa, mas como todos os meus lançamentos Mas eu queria que você em especial ouvisse essa canção Porque vai falar muito ao seu coração Eu queria que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você pudesse A canção gerada no altar está disponível em todas as plataformas digitais E também lá no canal da MK O clipe está lindo, lindo, lindo Vai lá, corra lá com filha, deixa um comentário E com muito carinho eu vou estar comentando Vou estar respondendo todos os comentários E você não pode se esquecer da promessa que Deus te fez Você foi gerado no altar Tem uma música até que diz Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar Não pode, não sabe viver Sabe? E que você possa entender que o seu lugar é no altar do Senhor Aos pés do Senhor, do lado do Pai Que Deus abençoe a sua vida Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrado no altar És como um vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o roleiro vai te refazer Eu vou curar você, filho amado Filho Vem depressa Vem depressa Vem depressa Você foi gerado no altar Filho Vem depressa Vem depressa Vem depressa Você foi gerado no altar Vem depressa